Olá pessoal, nós acabamos de aprovar agora o abono Fundeb para os professores, gestores da rede estadual de ensino. Agora, nós apresentei as emendas para incluir o QAE e o QSE também, mas a LESP está rejeitando aqui a base do governo. Mas nós vamos continuar nessa luta para incluir todos os profissionais da educação, principalmente o QAE e o QSE. Mas então agora falta sancionar a lei, a publicação do decreto e o pagamento ainda no mês de dezembro para todos os profissionais da educação.